Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui acompanhando a Selfie Cup de número 84 e nós estamos diante de uma decisão MD3 o vencedor aqui irá enfrentar o Hitman é isso mesmo, produção, exatamente o vencedor aqui enfrenta o Hitman e vamos que vamos! Então, Seissou de um lado, aqui Seissou do lado dos Undead e lá do outro lado nós temos o Sawin Vamos lá, meus amigas! Sawin! Jogando de Orc, novamente vai ser a Farsi Headhunter, pelo visto enquanto aqui Seissou, Deathknight com... E aí? Deathknight, Ted Fingers, Deathknight... O que que vai ser? A Bidja ainda não tá acusando muita coisa Então, vamos lá! Inclusive eles pediram pra eu rodar um dado pra escolher qual que seria o server entre os dois e é por isso que eu tava acompanhando a transmissão aqui pra ver se deu tudo certo Mas é isso, meus amigos Double! Quartel! Double Vorex vai ser um push full T1 Seissou já viu isso e provavelmente já vai começar a estruturar uma defesa quanto ao resto Vamos lá, meus amigos! Um a um Como o Seissou vai reagir a este possível push que já está se armando? Lembre-se disso, meus amigas! Informação, visão igual a vitória como a gente tem aqui o meme da comunidade O meme da comunidade tá aí por um motivo porque eles funcionam Já vai estabelecendo Olha aqui A primeira torre Talvez ele fique mais tempo na Tier 1 pra estabelecer a defesa e vai fazendo muitos gols A resposta do Seissou, pelo visto, até o momento vai sendo gols Seissou consegue faturar Aí pega o last hit Level 2 Já está nas mãos dele Acho que ele vai ir para Tier 3 Tier 2 Em breve, ele já está segurando os recursos Só falta 10 de madeira Só falta 10 de madeira Finalmente entregou E pode puxar Calma aí, era 210? Acho que era 210 190 Ah, era 210 190 É outras raças pra ir pra Tier 2 190 eu acho que é Orc, né? Orc pra ir pra T2 Como é caro ir pra T2 com Undead, hein, mano? 210 madeira Dale que dale Vamos lá, meus amigos Seissou tentando lutar pela sobrevivência aqui nessa competição Se o Sol in vencer vai ser uma mirror match de Orc contra o Hitman Tô sentindo que o Hitman Tá bom, tá bem Depois de algum tempo aí sem jogar Ia ser open camp Ele tava voltando forte Mas ainda não tá 100% Não tá aquela dominância suprema que a gente tava vendo algum tempo atrás Tá indo pra T2 Pelo visto Não vai ser push full T1 Como tava se armando Então o Seissou já fez essa torre pra responder qualquer tipo de movimentação full dedicada na T1 E não vai ser o caso O Sol in tá indo pra T2 Quem sabe ele pode fazer uma movimentação aí baseada em catapultas querendo perfurar a base do adversário com base nessas balistas catapultas seed machine o que que for quase pegando o level 3 o T2 tá chegando por aqui o Seissou vai conferir essa informação volta com esses goals fazendo as primeiras findes sossegou um pouco a movimentação porque ele viu que não vai ser o caso de pressão somente no começo do jogo por que que os creeps estavam se movimentando aqui agressivo e o game chamou atenção aí dos creeps seisou acaba faturando algumas unidades por aqui força o teleporte do seu adversário ele acaba voltando mas eu acho que foi uma vitória interessante ele conseguiu roubar um item grande do adversário boa porcentagem da XP já foi detonada e isso aí só puxando o Pit Lord como segundo herói Pit Lord é um boneco divertido eu gosto bastante de jogar com o Pit Lord quando a estratégia do adversário é assentada um desastre terrestre porque ele consegue distribuir um bom dano principalmente se ele encaixar alguns bons itens então convém a gente ficar de olho nos itens do Pit Lord porque eles podem ser fundamentais para o decorrer dessa partida mais itens bons lembrando que ele é um herói de força então quanto mais força ele tem mais dano ele consegue distribuir nesse Splash Damage uma certa dificuldade de farmar graças ao a quantia de gols que ele fez no começo do jogo então ele está coletando muita madeira mas não está colocando eles por aqui e vai forçando o teleporte porque o seu adversário o coreano o So Win acabou encontrando e acabou com a festa desse Pit Lord mas ele ainda pode farmar tem o campo dos Murlocs esse campo não dropa item mas dropa livro mesmo assim é bom porque ele precisa garantir ele ser level 2 é um campo bem safe para ele fazer por aqui o Nau de Vida esse Pit Lord já está beirando cento mil cento e vinte e cinco pontos de vida já está bem fortinho para o meu gosto e ele é um canhão de DPS terrestre inclusive ele pode ter ido com a build de Hall of Terror por enquanto não escolheu a sua spell do outro lado o So Win já verificou viu que tem alguns esqueletinhos vai ser uma build que eu estou começando a me interessar sabe por quê? porque pode ser uma build de Frenzy build de Frenzy você taca tudo para aumentar o ataque speed principalmente o Pit Lord o Pit Lord vai chegar rasgando usando os Orcs por aqui mano só falta o upgrade convém ficar de olho quero ficar de olho para ver se tem upgradezinho vindo já chegou já chegou por aqui o upgrade olha só olha só como vem com a fúria profana Pit Lord vai chegar rasgando fica de olho como vem como vem o garotão só precisa encaixar ali o dano olha esse Pit Lord Pit Lord monstruoso na backline fica de olho ele distribuindo muito dano pelo menos um coreano está conseguindo fazer uma boa neutralização foca para cima das aranhas elas vão sendo eliminadas mas o Pit Lord está fazendo um estrago para cima desses Orcs Sol-in está sendo dizimado pelo Mangretod meu amigo e ele ainda pode ser curada pode ser curado graças ao Death Knight mano ele é um canhão para a destruição desses Orcs olha como vem não tem medo velho olha como vem sem nossa impiedade chega rasgando todo mundo pelo meio do caminho situação do Sol-in não é dos melhores temos um Pit Lord glorioso entre nós segue fazendo mais alguns Necromantes lembrando que Necromante se tiver um corpo no chão ele ainda pode fazer esqueletos porque ele tem essa spell ali no meio o Odo não consegue mastigar ninguém Pit Lord vem que vem Pit Lord na dança do Splash Damage olha o dano que ele consegue distribuir mas já vai reposicionando porque está com medo de represália pela parte de trás vai para cima dos Necromantes por aqui consegue eliminar um mas o tempo tem que comprar tempo para o Pit Lord distribuir dano e ele está conseguindo está conseguindo que custo vai ser porque o Charon Hunter está apanhando o Charon Hunter está apanhando o resto do exército dos Orcs vai apanhando por os maus e precisa pegar o level 3 com o level 3 ele consegue distribuir ainda mais dano Kodo consegue fazer algumas eliminações importantes Seisou já cai para 36 de Supply consegue eliminar todos os Necromantes por aqui importante Seisou está bailando ao ritmo dos Orcs e isso não é nada bom porque ele precisa forçar a briga ali no chão no entanto os esqueletinhos já vão aparecendo isso aí é uma complicação olha quanto esqueleto tem algumas unidades morreram e isso se converte em mais unidades aí para o Seisou o Seisou consegue executar mais uma bela Hall of Terror diminuindo o dano de todos todos esses Berserkers 20 Lord precisa de mais um levelzinho aí um level 3 é importante cai uma unidade dos Undeads mas já se converte em mais unidades para os Orcs precisa da Denai também para evitar o level 3 está faltando está faltando está faltando o Sustain o Shadow Hunter não está dando conta de segurar todo esse dano do Pit Lord finalmente a cura vai segurando um pouquinho Hall of Terror segura todo o DPS vai correndo atrás aquela última cura o resto do Exército Sowin está indo novamente para cima de cada um dos Necromantes não quer saber do Pit Lord Pit Lord é uma ameaça a longo prazo por enquanto não está conseguindo eliminar muitas unidades está sofrendo para pegar o level 3 se ele já estivesse em level 3 ele já teria distribuído muito mais dano porque o Splash Damage é por porcentagem ele precisa ir de mais e mais dano comprou botinha só para conseguir chegar mais rápido para cima das unidades o grande problema é que já chegou no level 5 olha como o Swin vai bailando 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 forçando esse australiano a bailar o ritmo o ritmo coreano que não está sendo nada confortável aí para o Seisou o grande DPS dessa composição é esse Pit Lord mais uma vez Frenzy para cima dele ainda não pega o level 3 o level 3 é importantíssimo importantíssimo demais para ele precisa encaixar o level 3 precisa chegar logo Seisou levanta mais alguns esqueletinhos não tem medo de matar primeiro os esqueletinhos e depois forçar contra o seu oponente Seisou ainda não pegou o level 3 está sofrendo para conduzir esse dano precisa precisa fazer essa movimentação ignora novamente Pit Lord está ali atrás tentando fazer o estrago mas o próprio Swin ignora vai para cima de cada uma das unidades restantes agora Cançuda a brincadeira está indo para cima do Death Knight o Death Knight está apanhando está apanhando está apanhando demais consegue finalmente sair dali e o Pit Lord ainda não pega o level 3 está difícil está difícil está difícil para o Seisou encaixar esse dano finalmente pega ou não ainda não força a função de vulnerabilidade não está conseguindo trabalhar não está conseguindo pegar o level 6 que level 6 eterno que level 6 demorado finalmente chegou mas também seja tarde demais somente o Pit Lord Pit Lord contra o mundo olha como finalmente o level 3 chegou e era ameaçador esse level 3 só que agora não tem Death Knight para curar ele Pit Lord está sozinho no mundo e o Swin vence esse confronto que está na semifinais vai enfrentar o Hitman muito em breve para todos vocês 2x1 mas que interessante cara Pit Lord tinha um momento muito bom para brilhar mas faltou um pouquinho de XP um pouquinho um pouquinho um pouquinho de XP e isso foi suficiente para o Swin com a ajuda do micro sensacional dele porque ele ignorou o Pit Lord muitos ali já teriam ido para cima do herói já teriam ido para cima do Pit Lord Death Knight não ele foi para cima dos Necromantes foi controlando o exército matava corria matava corria e isso fez o Sessão ficar perdidinho ali no meio da fight vitória para o Swin e isso fez ser ou um r ended